Você organizou? É, Cris? Sim. Tu ligou lá perto? Fala, galera! Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é um pouco diferente. A gente veio aqui na Tijuca, coração da Zona Norte do Rio de Janeiro, para conhecer o Bartorama. Lugar para quem gosta de boa gastronomia e também automobilismo. Se você segue o Velocidade Alta no Instagram, você já deve ter visto uns stories que eu fiz algum tempo atrás mostrando a atração principal aqui da casa. Se você não segue, esse é o melhor momento para você fazer isso. Aproveita que os links estão aqui na descrição e segue o Velocidade Alta em todas as redes sociais. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Vambora conhecer? Pessoal, eu estou aqui com o Jean-Claude Christophe, que é o dono do local. Eu queria que você falasse, pessoal, como é que funciona o automodelismo? Pessoas leigas como eu acham que é apenas uma brincadeira, mas é um esporte levado muito a sério. Como é que ele funciona? Bom, na verdade, o automodelismo, o autorrama, ele essencialmente é uma paixão. Hoje, são organizadas competições nacionais, regionais, nacionais e internacionais. O Pista de Autorama tem duas questões específicas, vamos dizer assim. Uma é a reiteração que qualquer pessoa não vai clicar. Existem os carros de locação, existe o controle de potência do Pista, onde uma criança de 5 anos consegue praticar o autor. Mas para quem quer ter um hobby, né? Para quem quer se divertir. Hoje, por exemplo, nós estamos correndo a penúltima etapa do Campeonato Multimarcos na categoria Fórmula Trump. São caminhões, um instrual, a Fórmula Trump. De verdade, isso aqui tudo é miniatura. Tudo é miniatura. Hoje, nós estamos correndo o Alexandre Alvindio, que é o 26º maquiado no mundo. No mundo? No mundo. Foi campeão americano no Grupo 12, no ano passado. Depois seria interessante se esclarecer a gente. Porque ele vai mostrar para vocês o que é o Autorama de competição. Agora, para quem quiser vir aqui no Bartorão, qual é o dia de competições, quando a pessoa quisesse ir no campo de uma competição, como é que ela faz? O Bartorão, o nome já é um bar temático. O bar potencializa tudo. Então, nós temos toda a estrutura de um bar, onde você vem para se divertir. Quarta-feira, a gente fica no jogo. Então, nós temos Libertadores da América, Copa Ocasio, Fimola e um monte de promoções. Quinta-feira é o dia de competição. Mas na quarta-feira, as pessoas precisam vir, mas e a pista de entrada? Pode alugar, pode trazer os amigos. Pode passar para fazer o aniversário dele, chamar a galera aqui. A gente mais tem, sexta, sábado, domingo. Galera, vem mesmo de 30, de 20 pessoas e ganham de presente tempo de pista para se divertir. Opa, olha aí que legal, hein? Você comemora o aniversário com a galera e ainda vem se divertir na pista, hein? E tudo é presente para o Bartorama, que é o mais legal. Agora, eu estou sabendo que vocês têm aí um bolinho de bacalhau especial da casa. Eu já vou querer provar daqui a pouquinho. E também nos fins de semana rolam as chamadas invasões de gastronômio. É, mas esse é a notoriedade do Bartorama. O Bartorama tem uma exclusividade, que é o Bacabó. O que vem a ser o Bacabó? É um bolão de bacalhau de 100 gramas, assado e frio, e depois recheado com quatro opções de creme de queijo. Então tem cebola, cherry, catupiry e lemon pepper. Deliçoso!